Eu estava no portão, quando o carteiro passou Virou da correspondência, uma carta e me entregou Abri a carta pra ler, os ares diferenciou Quando eu vi o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou Larguinho, as mochas não pingou Dois amigos que passavam, me viu chorando e parou O que tinha acontecido? Um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou Amigos, fiquem sabendo Primeira vez por amor O amor que eu tinha nela em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa, não cumpri o que jurou Não quero saber onde anda, nem ela onde eu estou Vai ser como o sol e a lua Quando um sai outro já entrou Não quero ter mais amor Nas mulheres que eu conheci Só uma se confirmou Um amor sincero e puro Que nunca me traiçoou Em minhas horas amargas O quanto me confortou Primeiros passos da vida Foi ela quem me ensinou Minha mãe que me criou Minha mãe que me ensinou Minha mãe que me ensinou Minha mãe que me ensinou Minha mãe que me ensinou